A CIDADE NO BRASIL Sim, eu também Como você disse que se conheceram? Ah, a gente... Nanki e eu éramos, éramos amigos A gente se conheceu durante um mergulho em séries A gente costumava brincar com cartas Ele falou muito sobre você Eu ouvi que a rainha confiou em você para falar com os nove em nome dela Procede? Sim, mais ou menos Já não parece importante Sim Bem Se você precisar de um ombro para chorar Eu estou aqui para você Sim 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 É Sim Tchau.